Cara, um marco no mercado de memórias internas, cara, DDR e DRAM, cara, é uma tecnologia que adentrou simples até então e naturalmente muito, muito eficiente. A DRAM, ela ganhou o coração de muita gente, a DDR e DRAM e naturalmente você está assistindo esse vídeo utilizando uma tecnologia dessa ou um pouco melhor que essa, mas eu vou mostrar para vocês a evolução desse negócio, tá? Beleza, então vamos lá. O que acontece? Em uma DRAM típica, o processador apresenta os endereços e níveis de controle à memória, os elementos de controle, indicando que um conjunto de dados em determinado local da memória deve ser lido ou escrito nessa DRAM. Então, existe um barramento entre o processador, calma, calma, mas o intermediário, calma, existe um barramento, vamos pensar assim, entre o processador e essa memória extremamente eficiente, tá? E que eu tenho linhas, linhas mesmo, físicas, tá? Em que eu posso colocar um sinal naquela linha, né? Para que faça alguma coisa lá no outro lado. Parece que, calma aí, parece um modelo antigo, mas calma aí, antigamente, tanto uma memória quanto os outros dispositivos de entrada e saída estavam num barramento, agora tem um barramento mais específico, tudo mais. E logo, logo, nós vamos ter um elemento intermediário entre o processador, né? E essas memórias. Bom, após, né, a uma espera, naturalmente, né, um tempo de acesso à DRAM, ele escreve e lê dados. Internamente, a DRAM começa a trabalhar. Quem está mandando fazer a operação, pode ou fazer outras operações, tá? Ou aguardar, tá? Durante esse atraso da DRAM, né, do tempo de acesso, a DRAM realiza múltiplas funções internas. A própria DRAM executa várias funções internas. Ativa capacidade nas linhas, verifica dados, roteia dados entre os pontos de saída. E, naturalmente, a DRAM possui um banco, na verdade, um banco de bancos de armazenamento de bits, né? Então, tipo um array de bancos. Vamos colocar assim, um array de bancos. Inclusive, o livro utiliza a palavra array de bancos. Então, tanto quem está mandando dados, por exemplo, utilizando um barramento, quem está controlando isso, né, ele, durante o processo físico de execução, né, no meio físico que está acontecendo, ele pode fazer outra coisa. Bem compro, a própria DRAM pode estar trabalhando, né, em várias operações internas dela, operações internas dela, simultaneamente. O processador deve simplesmente esperar esse atraso, né, diminuindo, naturalmente. Ou ele pode fazer uma outra operação, desde que haja um controlador intermediário, tá? E aí, eu tenho atribuições dos pinos. Vai vir uma tecnologia chamada SD RAM, né, uma DRAM síncrona, síncrona. Pensa assim, pô, isso seria um atraso. Se você olhar, isso seria um atraso. Eu, com toda a magnitude e o poder de processamento do meu processador, estar síncrono com a memória. Mas acontece que essas memórias evoluíram de tal forma, e o barramento evoluiu de tal forma, que eu poderia, sim, ter, em algum momento do processamento, uma comunicação síncrona, em forma de rajada. Sim. Em vez de eu mandar apenas uma sequência de bits, eu mando uma grande rajada de bits na operação. Em um barramento de altíssima velocidade, em uma memória que há, inclusive, uma tratativa interna dela mesmo, ou seja, vamos chegar em buffers ainda, tá? Há possibilidade de você pôr buffers nisso. Faz com que eu possa ter um sincronismo em um dado momento, entre o processador e essa memória tão eficiente. Vamos dar início, então, ao uso das SD RAM, tá? SD RAM, por exemplo, eu utilizo essa tecnologia, tá? E aí eu tenho vários pinos, vários pinos na SD RAM, inclusive em paralelo, eu posso fazer comunicação em paralelo com esse negócio. E esses pinos se distribuem, desde pinos para entrada de endereços, para habilitar clock, entrada, entrada e saída, cara, vários pinos, beleza? Bom, com o acesso síncrono, então, dessas DRAMs, eu posso mover dados para dentro e para fora sobre o controle do clock de um sistema, e um barramento muito especial e muito poderoso para isso. O processador, bem como outros elementos, podem ser o mestre nessa comunicação, nesse barramento. E, naturalmente, o processador ou outro mestre envia essas instruções e mantém um pau a pau de comunicação no clock com essa memória. Cara, puta memória bacana, tá? Então, a DRAM responde após um determinado número de ciclos de clock. E, naturalmente, o mestre ou o processador pode estar fazendo outras coisas enquanto a operação ocorre. Então, uma DRAM tem vários elementos aqui dentro, que faz com que ela mesma tenha um trabalho interno dela. Por exemplo, olha, CLK, CKE, CS, RAS, CAS, WE. São, então, essas atribuições de pinos, esses controles que estão colocados aqui, estão sendo colocados aqui. Aqui, então, é a entrada e a saída. Aqui fica a entrada e a saída. E toda a operação interna da memória ocorre aqui dentro. Beleza? Veja que eu tenho um array de células de memória, de 4 MB. Então, ah, mas minha memória é gigantesca. Calma aí, amigo. Você tem um array dessas células, podendo ter até mais de 4 MB hoje, para poder fazer esse armazenamento. E os endereçamentos garantem que vai, naturalmente, a informação cair na célula de memória correta. Então, por exemplo, até um registrador, a MR, que controla a associação, são outros recursos fundamentais que diferenciam uma SD-RAM das DRAMs convencionais comuns. A DRAM, que não é síncrona, e a SD-RAM, que ela é síncrona. Vimos, inclusive, essa questão de ser assíncrono ou não ser. Eles oferecem um mecanismo para personalizar a SD-RAM, ajustando a necessidade da memória ao uso que aquela pessoa quer fazer. Por exemplo, se você pensar bem, um servidor, pense assim, um servidor web, ele faz leitura de pequenos arquivos, pequenos arquivos, mas com muita frequência. Se é um computador de uma pessoa comum, ela geralmente processa um texto muito grande, ela ouve música. O uso da memória é diferente nesse cenário. Então, naturalmente, a SD-RAM funciona muito melhor quando está transferindo grandes blocos de dados, de dados serial, mas também a MR possibilita até uma certa flexibilidade disso. A SD-RAM é ótima, principalmente, dentro de todo esse cenário, para uso mais em desktops. E isso tem que ser levado em consideração, embora o MR consiga fazer uma certa customização interna. Inclusive, em baixo nível, o programador consegue esse tipo de controle. Em baixo nível, o cara consegue. Coloquei aí na tela um QR Code, caso você queira transferir Monero, ajudar o canal em Monero mesmo. Vai lá na Binance, compra o mínimo lá de Monero que você pode comprar, o mínimo, o mínimo que também tem, e o mínimo, o mínimo da transferência da rede. Esse QR Code é para Monero. Lembrando que nós temos um curso de Monero, anonimato, naturalmente, que vai ensinar você, naturalmente, a transferir dinheiro de forma anônima entre elementos. Tranquilo? É tudo de graça. Aqui no IED, tudo é de graça. Um grande problema até então é que essas operações de comando são feitas na alta do clock. Na alta do clock, está vendo? Sempre na alta do clock. Desperdiçando abaixo do clock. Abaixo do clock não acontece nada. Então, o que acontece? Eu tenho um tempo de acesso. Uma empresa, esqueci o nome da empresa, ela pensou, poxa, cara, e se eu pudesse fazer operações na subida do clock e operações na descida do clock? Teoricamente, eu dobraria. Teoricamente, eu dobraria toda a questão de processamento. Isso aqui é uma rajada. É uma rajada. Então, eu tenho o comando de leitura e logo em seguida, uma rajada de dados. Esse foi o tempo de operação interna. Comando de leitura. Nop é sem operação, sem operação, sem operação, sem operação. Por quê? Eu falo assim, read, pá, e mando o endereço. Na subida do clock. Na subida do clock. Logo em seguida, eu tenho que ficar falando de forma síncrona. Nop, Nop, Nop quer dizer sem operação, sem operação, sem operação. Quer dizer, estou aguardando, estou aguardando, estou aguardando, estou aguardando, estou aguardando, estou aguardando, estou aguardando. Eu, processador, fico assim. E aí, logo em seguida, há o tratativo interno. Faltou uma engrenagenzinha aqui nessa seta de descida. Uma engrenagenzinha fica muito legal. E logo em seguida, descarga serial de dados. Essas memórias, elas operam assim, em descarga de dados. Tipo, um fluxo constante. Reduzindo o número de operação, dados, operação, dados, operação, dados. Então, aqui funciona assim. Operação, e aí eu, Nop, 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 Nop. E quando chegam os dados, vem de uma descarga só. Por isso que são memórias ótimas para trabalhar com elementos grandes de usuário como esse. Tranquilo? Bom, a DDR alcança taxas. Adicionaram a possibilidade de DDR também em taxas muito altas. Sincronização, tanto na borda de subida quanto na borda de descida. Então, eu posso sincronizar, como aqui está no exemplo, só na borda de subida. Mas eu poderia sincronizar também nas bordas de descida. Acreditando a possibilidade de haver o dobro da possibilidade de comunicação. Bom, se o mecanismo interno tem a capacidade de trabalhar tão bem assim e tanto, eu posso usar uma frequência de clock mais alta no barramento. Porque trabalhando tanto em um clock de subida e descida naturalmente, é natural que eu possa transmitir mais dados. Então, o barramento tem que vir com uma frequência muito maior. Melhoro essa questão de borda de subida e descida para dar os comandos e operações. E, naturalmente, eu aumento o barramento para que aguente agora essa carga maior. E um esquema de buffering. E nós vamos ver também a questão de multics na jogada. Para processamentos paralelos, inclusive. Visto que o barramento aumentou. A possibilidade de clock agora, tanto subida e descida, dobrou. Então, eu posso aumentar isso. E aí nós vamos ter as gerações, as gerações de DDR. Nas gerações de DDR, nós vamos ter lá a geração 1. Tá ok? A geração 1. Que, por exemplo, estava trabalhando ali com a voltagem de 2,5. 2,5. Isso é importante. Toda a mecânica, a parte elétrica de uma máquina é muito importante. Tanto que existem muitos artigos sobre a questão da tecnologia verde. Essas coisas. Por exemplo. Mas o mais bacana. Megabits por segundo. De 200 a 400 megabits por segundo. Até o DDR4 de 2133 a 4266 megabits por segundo. Do cara. Essas taxas. E isso é muito importante. Quando você compra uma placa vagabunda, você tem que dar uma olhada nisso aí. De DDR3 a DDR4. Hoje, no momento em que sai esse vídeo, as DDR4 são foda no mercado. E você compra uma placa que possa ter de 32 a 64 GB de memória. A minha, por exemplo, opera no máximo 64 GB de memória. Já cheguei em 48 GB de memória. Mas acabei comprando uma memória falsificada no mercado livre. Sim. No mercado livre eu comprei uma memória falsificada. Beleza? Memória é algo que eu pago mais caro. Presta atenção, filho. Não economize na memória. Compre um lugar com nota fiscal. Que depois você pode, depois encher o saco da empresa. Beleza? Comprei no mercado livre. Cara, mesmo que eu negativei ele, foda-se Land, entendeu? Ele me entregou uma memória falsa. E aí eu tive que regredir para os 32 GB de memória. Eu tenho 32 GB... Eu tenho 16 GB de memória que eu também cedi. Eu me emprestei sem esperar a volta. Então eu não consegui chegar nos 64 GB de memória. Eu bati na trave várias vezes, tá? Então, é uma... Cara, mas abre aqui com sobra, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Olha lá. Quer ver? Pera aí. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Traço H. Ah! Tá bom. Se vai assim... Eu esqueci o parâmetro do link que coloca, tá? Ele mostra a visão mais humana, ó. Batendo lá os 32, ó. Na memória. Cara, muito boa a memória. Forra, opero com folga. Eu tenho trocentas virtualizações aqui agora acontecendo. E tá tudo dando certo, minha mãe. Bom, uma das coisas interessantes... Eu sei que você vai ver assim... Ah, então não vou... Não vou doar moneiro. Não, pô. Moneiro... Moneiro é importante aqui, tá? Ajude o canal. Eu tenho vários cursos bacanas, né? Por exemplo... Empresas pagariam muito por minha hora de trabalho, né? E eu decidi largar as empresas e viver mais uma vida mais solo. Uma vida mais trazendo essa informação pra vocês. Então, quem puder ajudar, ajude. Então, a princípio, na primeira... Lá nas primeiras gerações, apenas você tinha o barramento trabalhando no clock, né? Do array de memórias. Depois, na segunda geração... Tá ok? Ah, não, peraí. Aqui ele tá colocando... Ele tá colocando... Oito N... Ah, ele tá colocando aqui os Ns, tá? Que aí você tem que recorrer na tabela aqui pra ver... Dois... Quatro e oito. Aí, se você olhar aqui, olha só... Eu tenho dois bancos de arrays. Então, dois arrays de arrays de banco de memória. E um mutex. E um mutex. E o barramento operando ali um ligeiramente melhor, né? Ligeiramente melhor. Porque ele acredita que possa haver processamento em paralelo aqui nesse mutex aqui acontecendo. E aí, depois, quatro arrays de arrays de banco de memória. Caracas, mano. E os mutex acontecendo. Depois, eles adicionaram no 8N. Olha que interessante. Mantiveram, né? Quatro, 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 quatro. Mas bidirecional em paralelo pra cada pequeno banco de memória no mutex. E depois o mutex do mutex dos 8N. Cara, e aí, naturalmente, o barramento, ele teve que subir lá 3200 megabits por segundo. Operando em 1600 megahertz. Então, veja que nós não estamos melhorando a memória. Olha, a memória continua de 100 a 266 megahertz. Tá? Mas olha como é que está melhorando a organização desses bancos de memória dentro dessa grande memória que você tem aí. Que você adquire. Uma memória hoje, uma memória boa, está custando a faixa de 600 conto, cara. 16 GB de memória. Por aí. Nós estamos em abril de 2023. Tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre memória flash e a importância da memória flash. Memória flash, inclusive, é algo que não só é visto sendo carregado pelas pessoas no meio externo, mas também como no meio interno das máquinas. E há muitos dispositivos que operam com memória flash, geralmente dispositivos embarcados. Tá ok? Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.